Vamos precisar de uma caixa de leite ou de suco para fazer o vídeo de hoje. Vamos retirar essa parte de cima com cuidado porque vamos precisar dessa parte. Quando você abre a sua caixinha de leite ou de suco, tem essas laterais que tem essas dobras, né gente? Olha só o que vamos fazer. Vamos pegar essa parte que a gente cortou. Vamos cortar os tamanhos certinhos para a gente colar nas laterais e essa caixinha ficar perfeita. Se você quiser, cole também em revista o fundo para que ele fique mais resistente e sem marca nenhuma. Porque nós estamos fazendo uma forma para fazer tijolinho caseiro. No vídeo passado eu fiz telhas, foi um sucesso muito grande. Agora eu trouxe os tijolinhos para você. Arranjo madeirinhas para você escorar aí do lado e seu tijolinho vai ficar perfeito. Como eu vou fazer de gesso, então eu vou acrescentar na água o SOS Gesso. Esse hidrofugante para gesso que permite que esse tijolinho seja usado dentro ou fora de casa. Se for fazer de concreto, use o SOS Concreto que vai ficar super resistente, impermeável. E claro, você vai poder colocar dentro e fora de casa. Rende demais, tá gente? Você encontra no site Escutoveio. Usa meu cupom de desconto mais recri 5. Receba em qualquer lugar do país. E é da nossa querida empresa. Dry Leves, a melhor empresa de todo o país para você comprar seus materiais para reforma, para construção, para tudo que você precisar. Coloquei o gesso, agora eu vou acrescentar pigmento, né? Vou fazer vários tijolinhos de várias cores. Mas se você não quiser, faça branco mesmo, tá? Mas eu achei melhor fazer colorido para mostrar para vocês. Vou misturar bem esse gesso. Vou deixar uma massa bem grossa. E vamos colocar dentro da nossa forminha. A forminha você não precisa colocar nada. Desmoldante, óleo, nada. Ela já está pronta para uso, né? Por conta que ela é laminada por dentro. Então é muito fácil de você desenformar. Vou colocar na forminha. Vou escorar com as madeirinhas. E assim o tijolo vai secar perfeitinho. Meia hora tá seco. É só você desenformar com cuidado. Se você tiver várias caixinhas, faça vários tijolinhos de uma vez só. Eu vou deixar lá no primeiro comentário fixado, as telhas que eu fiz ontem, do estilo Brasilite. Ficaram bem lindas. E você pode fazer justamente para fazer o telhado da casinha do seu cachorro que você quiser fazer com esse tijolo. Claro que esse tijolo não é para você construir, gente. É para construir no máximo uma casinha para o seu cachorro. Uma divisória para a sua casa. Ou decorar suas paredes. Fazer um aparelho de tijolinho. Ou outras coisas que você quiser na sua horta, no seu jardim. Já que eles foram hidrofugados, pode fazer em local que tenha chuva, que tenha umidade. Agora que secou, eu abri uma lateral da caixa e facilmente eu desenformo. E é só fazer o acabamento. Na caixinha você coloca outra fita e faz outro tijolinho. Passe uma lixa e deixe secar bem. Quando ele secar bem é que você pode usar esse tijolo para fazer suas decorações por aí na sua casa. Um saco de gesso custa R$35,00 aqui na minha região. E dá para fazer mais de 40 tijolinhos. E se você fizer eles ainda mais fininhos, muito mais. É super fácil de fazer, resistente. Como eu disse, não é para você construir, é para você decorar. Quer que eu faça aqueles tijolos de furo para você construir? Então curta esse vídeo. Comente eu quero. E compartilhe pelo menos com um amigo seu no WhatsApp. Que aí eu vou trazer bem rapidinho para você. Você vai aprender a fazer seus tijolos e construir até casa com eles. Porque são bem resistentes. A forminha, olha só, guarde e faça quantas vezes você quiser. Ficaram bem lindinhos os meus tijolinhos. Eu vou fazer vários para fazer uma decoração aqui no meu jardim. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e me diz lá nos comentários o que você achou. E se quer os tijolos com furos. Tchau meus amores.